Quer saber se é só, só uma noite aqui, sem medo e sem dó Só supondo aqui, melhor te ter que qualquer rolê E talvez se der, você passe aqui Se ela engana, ela traz esperança e isso é tão bom Por onde passa, ela deixa aquela boa impressão Enjuizada, ela fala o que quer com toda razão Quando será que ela vai notar, que ainda não deixei de reparar O quanto é bom, pensar em você no café Enquanto o sol nasce pra prevalecer Esse nosso amor, espera que ainda só começou Quer saber se é só, só uma noite aqui, sem medo e sem dó Só supondo aqui, melhor te ter que qualquer rolê E talvez se der, você passe aqui Sim, ela encanta, ela traz esperança e isso é tão bom Por onde passa, ela deixa aquela boa impressão Enjuizada, ela fala o que quer com toda razão Quando será que ela vai notar, que ainda não deixei de reparar O quanto é bom, pensar em você no café Enquanto o sol nasce pra prevalecer Esse nosso amor, espera que ainda só começou Quero saber se é só, só uma noite aqui, sem medo e sem dó Só supondo aqui, melhor te ter que qualquer rolê Então vem se der, você vai ser O terror dos modinhas